A CIDADE NO BRASIL 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 mas o que é que a gente tem que seguir. Mas não é que a Martina não tem um golpe único. Não tem que seriam fighters. Eu estou acreditando que no momento não soube, mas vai ser que a senhora Sara Westcott, que é a presidenta do parlamento de Martin, que é uma senhora que me disse, que é um líder, que é uma pessoa que lidera, por exemplo, como político, como gente, como ser humano. A senhora, ela colocou todos os turcos para conseguir chegar a gente. E é uma coisa que eu queria entrar dentro de mim e para me fazer um pouco mais, e para eu realizar um pouco mais. A outra coisa que eu não tenho pra praticar na vida, que o material não tem nada, Javier. O material não tem nada. O material não tem nada. O material não tem nada. Agora vou realizar essa Martina de uma maneira que está a pensar agora. Eu tenho meu filho e ainda tenho minha família, então eu estou ok. Então, agora eu vou fazer água. Eu vou fazer água para o outro país aqui. Eu espero que nós vamos para a construção de São Martins. Agora eu vou fazer água. Sim, eu vou fazer água. Hoje eu falei com a senhora Westcot que eles estão fazendo água para o outro país. A gente acha que eles estão no ar. Nós estamos a voltar para a base da família, Vamos cláper para portas, ventanas, Vamos ver se nós viremos mais água, mais comida para nos guardar e o tempo passa. É uma situação muito alarmante. Eu tenho uma nota de 3 de g5 vair em si vem em maio. Então, se dá a 3 de g5, significa que eu tenho um baixo vair ainda. Sim, mas a corrente está bem bem, não é constante. É bem bem. Quando você quer dizer que não tem corrente, não tem. Você quer que você goste do momento, quando você tem corrente, e você faz tudo o que eu vou pôr assim. Então, você não vai querer toda a noite. Por exemplo, se você caminhar para a queda, você ver a coisa tão positiva que acontece, Javier. Você pensa que agora tem coisa negativa que acontece, como ser humano, dependendo de como você está, quando você está no holandês, você coloca a coisa positiva que acontece. A comida não tem roupa. Não tem roupa de comida. Não tem coisa de comida nesse momento. O que você quer dizer? Você precisa de uma tique de comida. Uma tique de comida. Uma tique de ponte. Uma tique de piscar. Uma tique de salada. Uma tique de salada. Uma tique de queijo. Não é tique de queijo. Você está bem comendo junto. Quando você tem um fulmil, você tem um fulmil, você tem um fulmil. Você tem um fulmil. Uma tique de queijo para mim, você está assim, você está abençando. Você pensa que é incrível com uma situação assim, você está treinando com o outro, e não está realizando, e não está realizando, com a importância de se compartilhar com o outro no momento mais difícil aqui. Você quer dizer que, depois, mais claro, o que não vai conhecer amanhã, antes de que não se envolvam aqui, o que vai acontecer? Mas você quer dizer, você tem esse problema? Quando a gente acaba, o país começa a mirar o passo, não vai para frente? Agora, agora, aqui, tem um time em place, agora, aqui, não tem um exercício, não é necessário, com o momento, com o custo normalizado, para o plano nacional, para atender o país, que vai estar em prioridade, não é? O caminho não vai ganhar esse ano, não é? Mas nós estamos com diferentes caminhos, no país, não é? Nós estamos muito orgulhosos, e é, com o teletónico, que nós temos, por 405 mil, 405 mil, com o show também, da PAMI, e está doble montante, e mirando a situação econômica, com o nosso país também, também, que eu estou super orgulhosos, de nós ainda, não? O time aqui, vai fazer um plano, para que eu também 저는, o controle inteiro, aquele veículo embalo, como diz o Marten, e assina para as coisas, mais lidem, porque aqui, tem seis meses, e estão bonitas na High Season, Sim, A High Season, é o primeiro pilar econômico, de turismo, e agora, tem uma maneira, esse tipo de grande, com o nosso próximoidade de Great Bay, para todos, O hotel é um grande grande, mas o site é completamente destruído. A gente tinha quase 700 habitantes, cerca de 40 mil habitantes. A gente tem um impacto muito grande. A gente tem que fazer uma parte de uma grande quantidade de pessoas que estão ali. O outro lado, a gente tem que estar ali. Mas você não tem que estar com o ministro presidente? Sim, sim. Eu estava me lembrando de uma situação difícil, porque eu não me lembro de ver. Eu nunca assumo a responsabilidade. Mas eu sempre preciso estar prontos. E eu quero que eu, pessoalmente, ela me desculpe. E o Orkã aqui, agora me tem a história, na maneira, ela está tornando bem shelter depois do Orkã. E não está bem consciente de que o impacto do Orkã aqui está. Mas eu espero que as leis, eu aprendi muito. A gente já conhece o nome da Universidade de Paulinho. A gente não tem muito tempo de fazer isso. A gente não tem que ver. A gente tem que ver com isso. Não tem que ver com isso, nem para mim. A gente tem que ver com isso. Por exemplo, o pessoal me deu uma coisa mais simples. Um telefone, um satélite, a gente não viu o pessoal ainda, e a gente também não sabe. Não tem que ver com isso, como se juntar com o reino, mas devemos colocar um ódio, pois não sabemos se é isso aqui, ou não estamos aqui. Nós conhecemos isso ao tempo? Olha, eu quero dizer que a maneira que eu vejo corretamente, nós estamos aqui. Hoje a nossa vida não está bem nacionada, claro, não está bem nacionada. Mas não se conta um fenômeno que é o mudança do clima que está aqui. O mundo está ficando mais calor. Isso significa que o brote aqui, o brote aqui está ficando mais caliente, o brote aqui está ficando mais potente. Nós temos que ter uma chance que nós ganhamos um órgão. Não sei de que dia, de que hora, mas temos que ter uma chance. Nós temos que viver de realidade. O mundo é realístico. E nós temos que preparar. O assunto é o Satellite Phone. Também tem o Senador de História, o S. Marten, que é o assunto. E nós estamos aqui com nós. Mas é muito importante que nós temos o dry book em place. É muito importante que nós temos tudo aqui. Claro, não é hora que não há, mas fora de ajeira, no momento que eu venho. E nós estamos perdendo órgão. Portanto, um temblor também. Temblor também. Mas cerca de nós. E nós temos que fazer uma coisa muito importante. A base de... A parte do governo está preparado. Mas nós, como cidadãos, também estamos preparados. Para qualquer situação. De caso aqui, como parlamentares, o senhoras do B.A. se pergunta não é necessário? Sim, sim. Há uma carta. Eu também pedi uma reunião da Comissão Central. Para nós preparar esse tipo de calamidade aqui. Como parlamentares, isso é muito importante. Mas hoje em dia, nós temos uma opinião da Comissão Central aqui. E o povo também está na altura. Como é que está preparado? Como é que está preparado? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, olha o que acontece no São Martins. Porque, como não está na Comissão? Como é que está preparado? Nós não estamos preparados nunca. E um país não estamos preparados para nenhum desastre natural. Por exemplo, esse desastre natural não está anunciado, que é hora de chegar. E a magnitude nunca é bom. E o resultado é vital. Mas nós estamos preparados para o momento, ou seja, o que acontece, com o dia, nós podemos sair fora de gente. E não nos encontramos. Sim, sim. A senhora, eu vou falar sobre isso aqui. Você quer que você tenha preparado com nós, se tiver um caso de preparação para a ajuda, isso é o seu marco? Não. Não. Você pode ter dito aí, qual é o mestre A? Qual é o mestre A? Não, não. Nós temos feito uma roupa realística com nós temos uma construção nova. Foi em 2010. Nós estamos criando de um país não autônomo. A realidade também está com a senhora Marta, nós temos que ir para o colchão e nós não temos. Nós temos que ir para o colchão. Se o colchão ajuda, está ok. Mas não é a ajuda mais importante para nós. Não é a maneira que a gente tem que fazer todas as pessoas para que o William Stout e o William Stout ajudam. Não. Nós temos esse sentimento aí. Esse sentimento que está mais paculado. e nós temos que ir para o William Stout. Nós temos que ir para o William Stout. Nós temos que ir para o William Stout. Personalmente, e como colchão mesmo, que está decisivo para ajudar a senhora Marta, não. Não. E aí não tem que ir para a senhora Marta. Que se tornou? Que pegou uma ajuda. Tem que ir para a senhora Marta. Eu acho que é incrível. O que eu pedi para você fazer, se você quiser voltar ao cantor, é ótimo que eu já sabia o que você está ajudando. Realmente, eu vou calcular entre 14 e 17 anos. É muito mais bonito mesmo para que você esteja. Mas é um sentimento que você gostou de sair de Corçou para ir sem mar. Não, não. O que eu quero é que a nossa mira é que é uma fracção pequena de que você está indo ao St. Martens. Eu tenho um prazer e oportunidade de ir ao mundo com a senhora Sarah Westcott, que é um time americano que está assistindo. Eu vou embora, que é um porto de São Martens. É um porto de plantas dentro da base, que é um porto de São Martens. É um porto de toda a América. Tem um porto de Amorst. É um porto de Jair Kens. Comida, you name it, basura, tudo, é tipo uma coisa impressionante, é full, full body. Vou imaginar que o aeroporto diz mais, body, é full e o produto na água. O que a gente manda, está uma fracção chiquita da totalidade que tem. Porque não significa que tudo o que a gente manda tem sumamente valor para a sombra. Não está suficiente, os americanos sabem o que está a roupa, mas não está suficiente para a sombra. A totalidade, a gente manda quase 90%. Porque já tem um grande impacto, porque essa quantidade de renda não tem que arranha, o agosto, afetada. Eu não sei se é, mas é grande mesmo. Então, a gente não está falando de registrar, porque agora, sem março tem roupa, não está registrado. Porque a gente não está precisando de quantidade de renda, a gente não está falando de registrar. Mas, falando de tudo o produto, não é um trabalho de colchão, que foi colchão para o St. Marten. Me pôr a tomar nota também, personalmente, com hora e carga que chega fora de colchão, com contento e renda não está. Então, o que não está assim, está claro, tem seu impacto, mas não está, como você diz? Totalidade. Totalidade. Totalidade, não é? São de mais grande, para sombra, de jovens países do mundo não estão ajudando, aparte de americanos, não? Mas também, nossa UAC também, e alemães também, que estão dando de grande forma, e o holandês também. Também está fazendo um trabalho excelente. Então, a gente tem uma amigração militar, não é o holandês, não tem uma crítica de uma direção. Então, a gente tem um artigo diferente. Eu falo, eu falei, foi que o ministro, o presidente de St. Martens, o senhor Val, o Marlon, o que tem indicado que os militares estão para o UAC, para que eles tiverem o lugar. Sim, mas, você sabe, o que acontece? Não é um espaço para uma interpretação periodística para mim. Sim, então, o UAC, nós temos um ponto de varia, e nós temos um ponto de varia, e nós temos um autoridade para tirar os topos, não é o que se lembrar. em São Martins, um país autônomo, é militar, não pode, se não arranha um gol signo de EMP. Então, não arranha, e sim, que é necessário uma boa pergunta, mas contra, para nos vai enxerar. O que a mí me engana é que, caso aqui está entrevista, na sua totalidade, provavelmente, pode dar uma parte de entrevista, etc., o que a gente não diz. É uma sensação. Mas eu acho que tem tantas histórias, Javier, que é o dia a dia, para a nossa ponta, a gente tem um... Esse é o momento que vai com a gasolina, mas não para mim, para mim, com a situação de rei de renda, está parando com um jerry can, está tomando gasolina, então, tem muitos homens de um militares, para ir na turma, está assim, na calor, está assim, e como a gente pode soportar o calor aqui? Aí, não, para o trabalho, depois de um rato, vou acostumbrar ao trabalho de mês. Então, a gente começa a conversar com uma amiga, mas ela vai com um militares, mas ela vai com um militares, mas ela vai com um militares, então, a gente diz, como é que você vai? E eu disse, eu acho que é muito bom para mim, para mim, mas ela vai com a militares e a gente tem um militares, com um militares. E eu disse, muito bom para a chuva, 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 para o marido. Como você pensa? Você sabe como é tão bonito? Eu disse, eu acho que é muito bom para que aqui a gente possa ajudar. Você pode fazer uma outra? Obrigado. Você já está a swam? Não, não. Eu não tive tempo. E o que você faz em uma vida? Não, não. Nós não temos uma vida. É ir para a nossa casa, ir para a comida, ir para a curva, ir para a curva, ir para a outra. Então, eu estou muito feliz de que eu venho aqui para ajudar a essas pessoas. Quando a costa, eu estou aqui com a minha vida. Claro que a costa, eu estou mais bom. Mas eu estou aqui com a gente que está ajudando nos homens, americanos, holandeses, alemães, Suíça. É impressionante. E eu acredito que aqui em Saint-Martin, eu sou completamente regulador do time de Svêtsalão, que é muito interessante para lá. E tu rende o coração, está em um bom lugar e a meta para ajudar a Saint-Martin. Então, eu quero que o primeiro que nós vamos ver com o comercial, eu quero que o senhor, eu escute o ministro da Economia, a primeira, de Korsau, a economia de Saint-Martin vai mudar? Eu quero que ele tenha outro tipo de negócio na hora de Saint-Martin ou eu quero que o país pegue na loquera da mesma direção. Segura a economia de Hombachiki, como importante daquele país. Eu quero que o próximo ano aqui, eu vou ter um shift, agora eu vou ter uma quantidade de construção. Eu vou ter um lugar que eu vou ter uma economia que vai depender da infraestrutura, da construção, do gás, mas tanto que é parte do turismo. E eu espero que tenha um manejo novo e que não depende somente do turismo. Assim, oportunidade de situação aqui e cria outro pilar econômico. Eu quero que nós vamos ver com o comercial. Nós estamos conversando com o parlamentário Kizal Mequelem e a vice de Saint-Martin de Dianas de Lomba e a minha inter-instituição. Ela explica-nos amplamente que o turismo local é a paz do Dianas de Lomba e a minha inter-instituição. E, segura, é deseo que nós temos para o nosso irmão e Isto Saint-Martin. Vamos ver. Vamos ver. E aí E aí